Sinto que encontrei a miúda perfeita pra mim Eu nunca me senti assim Sinto que é amor, é verdadeiro Só existe um problema, quem estou? Não sabe que eu existo Sua cabra! Porquê que não me cegues de volta? Só queres facar o teu carinho, laroca Juro que te amo, mas estás a ser porca, bitch Porquê que não veis as minhas mensagens? Só quero dar carinho e massagem Juro que choro a ver as tuas imagens Juro que te amo, bebé Mas odeio-te, cabra Juro que te amo e se eu não aprendo Quero te mostrar tudo aquilo que eu vivo Damos uma volta no mobima Damos uma volta no mobima Mas eu não gosto de ti, sua cabra E se quiseres problemas comigo É só dar o toque ao meu primo E só dar o toque ao meu primo Não deixe-me ver o teu cara E só dar o teu carinho Te amo e Midori T канte- minutia E só dá o teu carinho Me dá muita tanta coisa